Aproveitar hoje que estou numa maré de gravar para gravar mais uma opinião e assim finalmente posso devolver os livros à Olga que já deve estar a rogar-me pragas por não lhe ter devolvido em dois livros. Portanto, eu vos vou falar-vos da série de banda desenhada Sweet Tooth, do Jeff Lemire. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu adorei esta banda desenhada. Eu penso que já tinha lido o primeiro volume há mais tempo mas o primeiro volume não é suficiente para a pessoa começar a perceber onde é que a história vai e quão boa é esta história. O primeiro volume é Out of the Deep Woods e nós conhecemos a nossa personagem do Gus que é um mutante híbrido entre um miúdo e um viado. Ele vive numa floresta remota, escondida, com o seu pai e normalmente não sai muito porque existem pessoas más lá fora que o podem querer matar. Este por momentos fez-me lembrar um bocadinho o filme A Vila que eu gosto bastante do filme, por acaso. Mas não tem nada a ver, ok? Até com o dia em que o pai dele morre e ele vai ter que lidar com aquilo que existe para lá daquilo que ele conhece. E é quando ele conhece uma outra personagem ele vai conhecer um homem que se chama Jepard e que eles vão desenvolver ali uma relação entre os dois. Este é um livro que podemos chamar-lhe uma distopia eu, novamente, não gosto desse termo mas estava aqui a ler ao lado uma daquelas citações que às vezes aparecem na capa dos livros sobre os livros, obviamente. E este dizia que era uma coisa que era pós-apocalíptica uma graphic novel pós-apocalíptica. E sim, sim, seria mais nesse sentido. Por acaso aquilo faz aqui referência ao The Walking Dead e Why The Last Man que por acaso Why The Last Man não li The Walking Dead The Walking Dead só li o primeiro volume e gostei, mas nunca continuei a ler. Também gostei muito daquilo uma que dizia que o Sweet Tooth era o Mad Max o quê? Mad Max com... Mad Max com chifras que não deixa de ser interessante não deixa de ser uma analogia interessante. E depois o que é a nossa personagem do Gus e o Jepard partem numa aventura ao longo dos outros três volumes em que nós vamos descobrir as verdadeiras origens do Gus a história de vida do Jepard que é absolutamente fantástica foi uma das minhas partes preferidas desta série e também vamos encontrar outras personagens relevantes para a história mas para mim estas duas personagens são as mais importantes. é interessante que eles aqui também falam que estes livros seguem um bocadinho a tradição do livro The Road e o livro The Stand o The Stand é do Stephen King que eu ainda não li porque é um calhamaça assim gigante de mil e tal páginas que é sobre um mundo pós-apocalíptico que é infectado com um vírus este também a história também começa assim este houve um vírus que atacou a população e as crianças deixaram de nascer normais passaram a ser híbridos com animais e as pessoas começaram a morrer deste vírus o The Road eu penso que seja do McCormack posso estar enganada no nome mas também por acaso é um livro que eu quero bastante ler e que há relação entre duas personagens neste caso é de um pai e um filho e de uma longa estrada que eles têm que atravessar em busca de um futuro melhor porque o resto está tudo morto e este livro ou esta série também tem essa componente que também está muito bem desenvolvida eu acho que o Jeff Lemar conseguiu pôr muito bem todas estas ideias nesta série eu queria mostrar-vos alguns eu vou mostrar-vos algumas das páginas deste destes livros eu gosto muito desta que é a capa eu gosto também muito do papel em que estas edições que a Olga me emprestou tem eu normalmente não gosto de papel muito brilhante muito papel pecoché que é o papel tipo fotografia e gosto mais do papel com textura e com este é o início em que eu vivo com o pai se ainda não leram este livro se calhar eu não sei se daqui para a frente será spoiler free posso fazer alguns comentários que sejam spoilers não tenho a certeza porque ainda não sei o que é que vou dizer mas poderá acontecer portanto ficam desde já avisados o segundo volume chama-se Incaptivity e este é o Gus e alguns dos seus novos amigos este é o volume em que vamos descobrir mais coisas sobre o Jepperd sobre a história do Jepperd eu particularmente adoro estas duas páginas são absolutamente fantásticas o segundo volume Animal Armies esta capa está muito interessante esta personagem também é super interessante não vos vou falar sobre ele mas acho absolutamente fantástico esta cena aqui é muito Mad Max no segundo volume o Gus fica preso num local onde as crianças mutantes coisas são estudadas e ele faz alguns amigos ele é identificado como o portador do vírus ou paciente zero não é completamente percebido o que é que ele é só mais à frente na história e eu não vou dizer o que é que é isto é só apenas um bocadinho levantar um bocadinho da tampa da história e eles percebem que existe um médico no meio de uma série de malucos que percebe que se ele quiser salvar o que resta da humanidade a única maneira é através do Gus e isto depois eles acabam por conseguir eles tentam fugir voltam a ficar outra vez presos no mesmo sítio onde estavam e depois o nosso outro personagem principal o Jeppard vem salvar o dia 4º volume Endangered Species é quando eles começam uma viagem em direção ao Alasca que é onde eles pensam que está a razão por detrás do do como é que se diz do vírus e vamos conhecer a história do Gus e como é que toda esta situação do fim do mundo deste fim do mundo pós-apocalíbrico começou pelo caminho eles vão ter mais uma série de perpécias vão até encontrar-se com um psicopata que foi uma das minhas cenas preferidas e vão descobrir da pior maneira quem é um psicopata no Unnatural Habitat que é o próximo volume vamos então neste aqui é que vamos ter a história do início como é que estas coisas todas começaram eu gostei imenso essa parte eu não mostrei-vos coisas do livro anterior mas mais é uma expedição ao Alasca no durante o século XIX e foi isso que despolutou esta esta epidemia e eventualmente o nascimento do Gus e depois é o caminho o resto é o caminho deles até o Alasca vão encontrar mais criaturas estranhas e aquilo que eu vos contei do volume anterior acontece mais neste portanto o outro volume é assim sabem aquele intervalo sacano entre a ação pronto é isso e termina de uma maneira brutal eu adorei o último volume foi talvez o meu preferido foi aquele que eu dei cinco estrelas que se chama Wild Game e tudo termina de uma maneira muito bonita o mundo não volta a ser aquilo que é o mundo continua nesta versão pós-apocalíptica e eu gostei disso porque muito é a maneira do 1984 o Fahrenheit 451 em que as coisas também não não acabam da melhor maneira neste há um bocadinho de esperança ok as coisas mudam e há quem se consiga adaptar e há quem não se consiga adaptar os outros são ligeiramente diferentes o The Road e o The Stand não posso ainda fazer conjeituras porque ainda não os li são dois livros que estão na minha lista de livros a ler mas o The Stand nem será este ano nem sei se no próximo porque é mesmo o livro é assim mesmo uma besta e eu penso que há imensas referências nesse livro a outros livros da obra do Stephen King portanto vamos lá com calma tenho muita coisa para ler ainda do autor posso mostrar-vos esta ilustração que são outras três personagens extremamente importantes aqui para para a história são dois companheiros do Gus eu não percebo porque é que existem alguns volumes que as primeiras páginas são assim são uma espécie de recap ou resumo entre as histórias entre onde ficou a história do último volume e a história deste volume neste volume também temos algum do passado de algumas personagens que eu não acho que sejam personagens principais mas que têm alguma importância e vamos finalmente descobrir o fim portanto de onde é que o Gus veio como é que ele foi parar àquele bosque com o seu pai não vos digo mais e depois vai haver uma luta final entre os perseguidores do Gus desde que ele esteve preso no segundo do final do primeiro volume até ele conseguir escapar há uma série de pessoas que o andam a perseguir não necessariamente que o querem matar mas também há quem tenha a filosofia que estes mutantes devem morrer todos isso provoca também é o que faz a ação também desenrolar do livro e está muito bem desenvolvida nesta personagem está muito bem o homem é super creepy uma espécie de militar sem consciência sem quer dizer ele é consciente daquilo que está a fazer mas ele gosta de violência e fazer os outros frer eu adoro esta imagem que é que é a capa e o final do livro é o Gus a contar a história ou a recontar a história do Mr. Jepper e toda esta aventura que ele teve ou parte da aventura que ele teve aos seus filhos e eu acho essa parte tão bonita ainda há uma parte antes disso que vai ter a ver com uma maneira como eles como estes mutantes depois vão conseguir criar a sua própria comunidade e a maneira como os humanos os aceitam ou não e como é que eles vão conseguir ou não não vos digo se sim ou não conviver todos ou não mas eu achei simplesmente adorei as últimas páginas que é o Gus e o seu amigo Mr. Jepper e basicamente quase que pode-se dizer que a história é sobre os dois eu não posso fazer vídeos aqui sentada porque eu já percebi que eu sentada falo muito mais do que quando estou de pé a fazer este tipo de reviews também tem a ver com esta máquina que ela grava durante meia hora portanto eu não me calo dei 4 e meio 5 dos volumes e 5 estrelas ao último volume acho que está muito bem escrito adoro os desenhos e como história pós-apocalíptica está muito bem construída poderá ter alguns clichês provavelmente é muito provável que tenha mas eu gostei muito da arte do Jeff Lumeier gostei da escrita não foi aborrecido por mente nenhum talvez o primeiro volume seja o mais parado mas eu gostei muito da maneira como a história foi desenvolvida tem um monte de extensão tem um monte de violência tem partes que estão ligadas a médicos que querem estudar estas criaturas milícias ao facto de a sociedade se ter praticamente destruído porque as primeiras coisas a desaparecer foi a polícia e coisas que davam alguma estrutura às pessoas que eu vejo que em termos de se acontecesse algum desastre mesmo a sério alguma coisa se fosse epidemia não fosse sim parecia-me bastante possível acontecer a humanidade assim a desfazer-se eu acho que isto é uma boa história e essa parte acho que também abordada e eu peço desculpa se vos irritar aparecer coisas verdes nos meus óculos mas é o que dá gravar à noite com as luzes foi esta a minha review do Sweet Tooth do Jeff Lemire um especial agradecimento a Olga a nossa booktuber sem canal por me ter emprestado os livros Olga podes-me continuar a emprestar livros porque estás-me a dar a conhecer BDs espetaculares que valem muito a pena e esta estes não digo os seis volumes mas pelo menos alguns dos volumes vão fazer parte da minha wish list para um dia porque como já está ali não tem perigo não estão no topo da lista estão assim a meio para o fim um dia quem sabe até ao próximo vídeo E aí E aí Obrigado.